Olha que sacanagem, não fez cobertura, tá? Não fez cobertura e olha o que aconteceu. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui, ó, numa visita técnica, vou mostrar pra vocês aqui. Quero que vocês se atentem ao seguinte, vários erros construtivos, vários erros que a pessoa, ela não contratou, ela não fez um projeto, tá? E como ela não fez esse projeto, aconteceu isso daqui. A casa linda, mas a estrutura dela, vocês vão ver aqui como que tá a estrutura dela e olha ainda o que que esse pedreiro fez, hein? Pra vocês verem o que que a gente pega no dia a dia. Vocês podem reparar que essa estrutura aqui, ela tá toda, ó, no chapisco, tá? Só que o pedreiro, malandramente, o pedreiro não fez cobertura nenhuma e olha o que que ele fez, ó. Ele chapiscou e olha a armadura. Tem alguns casos, porque não dá mais pra entrar ali, mas dá pra vocês observarem lá, ó, ó, o estribo. O estribo já perdeu mais do que 30% da seção. Tem esse lado aqui, que aqui é um caixão perdido, é difícil de entrar. Como tava mais claro, nós entramos. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha isso aqui. O cara chapiscou, olha que sacanagem. Não fez cobertura, tá? Não fez cobertura. E olha o que que aconteceu. Tiramos a parte só do chapisco e já fica aparente. E já fica aparente toda a estrutura. Olha isso. Uma casa linda. Vou mostrar o visual aqui pra vocês. Uma casa linda. No excelente local. E um pedreiro chega e faz uma coisa dessa. Olha isso aqui. Olha que vista linda. De frente pra uma das praias renomadas. E o cara faz um negócio desse, gente. É incrível. É isso que a gente pega. Ó. Isso aqui é um processo de oxidação e de carbonatação. Olha aqui, ó. Oxidou a armadura. Expulsou exatamente a que passa uma barra de aço. Oxidou, aumentou o volume dela e ela expulsa o concreto. Entrada de CO2. Houve a carbonatação. Então, pessoal, é isso, tá? É difícil até de conseguir respirar aqui. Mas, assim, é isso que a gente pega quando a gente trabalha no canteiro de obra. Agora a gente vai passar o orçamento aqui pro cliente e ver se ele aceita. Esse reforço estrutural. Tá bom, pessoal? Se você não é inscrito, já se inscreva aqui embaixo. Dê aquele joinha e fica com essa paisagem linda aqui que eu vou mostrar pra vocês. E, olha, profissionais que atuam diretamente, tenham mais amor pela profissão de vocês. Tá bom? Fiquem com Deus, ó. Tchau. 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 Tchau.